Fala Sagitário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal, meu nome é Amanda, e se você não é inscrito, já se inscreva, já ative as notificações, e essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, no signo de Sagitário, pegue aquilo que for para vocês e o que não ressoar, solta para o Universo. Lembrando sempre que as energias são gerais e atemporais, por isso não tem esforçado absolutamente nada para vocês, certo? Dê uma olhada também nos outros signos fortes no seu mapa, na leitura mensal que já está disponível aqui no canal, e também, opa, na leitura bônus de toda sexta-feira, já tem a última leitura bônus aqui no canal também, ok? Deixa eu arrumar aqui, gente, lembrando que no dia 4 de março, estarei lá no clube HOMUS, na Avenida Paulista, palestrando às 5h30 da tarde, no Mercado Místico, fui convidada para o Mercado Místico a palestrar, para contar um pouquinho da minha vida, contar algumas coisas, né? E eu espero vocês lá, lembrando que é só vocês chegarem meia hora de antecedência no dia, para vocês pegarem o ingresso, certo? É gratuito. Vamos lá? Vamos ver o que a gente tem, então, para Sagittário, para quem tem sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter... eu sempre acho que tá pouco sagitário, boa sorte pra vocês, vamos lá pra quem tem sol, lua, vênus, ascendente júbter, vou tá abrindo com o oráculo da lua uma energia por favor, sagitário sagitário não deixe o orgulho atrapalhar lua cheia em leão podem ter forte no mapa ou podem estar lidando com alguém de leão um novo começo está surgindo, lua nova e a gente vai entrar em lua nova aí, né? se eu não me engano é em peixes? acho que é acho que é em peixes o que mais? aqui já tá falando pra vocês se abrirem alguma coisa que vai se manifestar um novo ciclo romântico começa, pode ser alguma questão na área amorosa, sentimental tá? aqui tem uma engraçada eles tão mandando uma frase muito assim muito direta, reta não deixe que as questões que te endureceram no seu passado no sentido romântico nos seus outros relacionamentos te impossibilitem de você se abrir pra essa nova tá? Amanda, não é romance então é uma nova fase na sua área emocional não deixe que questões medos bloqueios do seu passado façam com que você se feche que o seu orgulho fique muito latente e você tenha dificuldade de iniciar de iniciar algo novo aqui a gente tem energia de Libra e Leão não deixe que seu passado te aprisione a gente acabou de falar sobre isso o que a gente tá falando então? na verdade que tá muito claro né? o que a gente tá falando então nossa muita energia de Libra aqui um resultado positivo para todos é previsto eu achei em Libra como a gente tem muita energia de Libra eu não sei se tem uma pendência na justiça tá? para alguns não é pra todo mundo e essa essa pendência ela se resolve mas é como se você precisasse acreditar de que o novo uma situação nova não vai te deixar nesse desequilíbrio que você já passou um dia na tua vida engraçado não vi uma música agora na minha cabeça cara eu não sei de quem é eu não sei de quem é mas me vê aquela música assim eu sei que ah é da peraí eu sei que tudo vai ficar bem isso é e as lágrimas vão secar acho que é acho que é do Pabllo Vittar não é essa música da Pabllo Vittar eu acho que ele não é gente não sei não sei se vocês estão ouvindo essa música mas essa letra é muito interessante eu acho que vai fazer total sentido eu acho que vai fazer total sentido para esse momento que vocês estão vivendo tá eu sei que tudo vai ficar bem cara é isso a gente fica arrepiada mantenha sua visão lua fixa as conclusões estão ao seu alcance e nada dura para sempre você e quem você ama estão em segurança lua nova em câncer exato exato então assim mantenha o seu foco no seu objetivo se é uma pessoa se é um trabalho se é o seu caminho emocional se mantenha mas não deixe repitou que essas questões do seu passado orgulho mentalidade rigidez rigidez tá uma coisa meio de ranzinhos aqui é não sinta faça com que você não sinta esse novo início seja com alguém ou num novo trabalho enfim aqui eles estão falando também que por mais que você não acredite muito a sua mente esteja racionalizando muito certas questões eu estou sentindo um aspecto de milagre acontecendo numa situação tá não quer dizer que aquela pessoa vai mudar da água para o vinho aquela pessoa que teve um conflito na justiça aquela situação que magoou por anos não é isso mas é que está falando que quanto menos você se importa de fato com algo que você tem que entregar para o universo que você já entregou mas você vai ter os resultados que você quer no seu momento presente porque aquilo passado a gente não muda né a gente não muda o passado a gente precisa olhar para o passado para que ele se torne ele certo do nosso momento presente e tal beleza mas ele não muda então é essa concepção essa mentalidade que vocês vão conseguir perceber daqui pra frente de que não tem mudança o passado vamos ver aqui o que mais não vou tirar com mitológico usem roxo e amarelo laranja também porque laranja vem trazer vitalidade né e alguns podem estar meio pra baixo tristes ou estão saindo desse momento então pra que vocês passem transicionem né por essas energias aqui de uma forma menos intensa caótica as cores vão ajudar vocês tá vamos ver o que mais que a gente tá falando então pra essa semana pra aqui os próximos dias é uma leitura temporal uma leitura geral pra quem tem sol lua venha usar assim dentro de júpiter no signo de sagitário por favor sagitário tá muito lógico as focou focou assim ó as de espadas o ar da abertura de caminhos na verdade e a gente tem a pena aqui né a pena da justiça gente tem pra alguns pode ter uma situação de estar envolvida não é pra todo mundo tá rei de paus energia de vocês sete de espadas sete de espadas tá aqui como as licenciais de espadas rei de paus sete de espadas podem ser vocês podem ver seus papéis mas aqui primeira coisa que eu sinto não sabote o que você já tá construindo não sabote a sua caminhada novamente por questões do seu passado tá o que mais não deixe de se sabotar gente o sol novamente energia de leão e do que a gente tá falando uau a estrela deixa eu tirar mais uma e a gente tem a energia de aquário leão sete de espadas aquário leão e as oito de espadas quatro oito do que que a gente tá falando então do que que a gente tá falando cinco de paus tem uma resolução pra um conflito um conflito seu com o seu passado que você não conseguiu digerir muito bem uma relação que você não conseguiu digerir muito bem por isso que a gente tem um novo ciclo romântico tem uma resolução tem um conflito pessoal tá necessariamente não precisa ser romântico mas tem um conflito pessoal um resultado positivo para tudo isso é previsto ou seja tem um conflito sendo cessado mas a sensação que eu tenho aqui deixa eu ver no fundo de ideia para o sextário a sacerdotisa a morte três de espadas as de copas seis de espadas o elenita página de ouro página de paus nove de paus o imperador a sensação que eu tenho aqui é de que eu não sei não me lembro qual leitura que eu falei sobre isso tá no qual signo mas a sensação que eu tenho é de que uma pessoa específica que está nessa situação que tem pelo menos uma mas vamos colocar assim é a pivô de tudo do rolê ruim tá uma pessoa específica ela já entendeu que se ela não ela já entendeu ela está percebendo isso que se ela não se cuidar cuidar da espiritualidade dela cuidar dessa energia de auto sabotagem ela vai continuar sabotando não só o caminho dela mas o caminho de outras pessoas principalmente o seu eu não sei se isso vai acontecer mais eu estou dizendo isso como consciência da situação e que agora ela não tem essa pessoa ela não tem mais o que fazer no seu caminho assunto encerrado não tem mais o que fazer aqui aqui eu vejo alguém alguém tinha um plano pra prejudicar pra sabotar o caminho de vocês e pra alguns esse plano envolve profissional a gente vai abrir com outro deck aqui tá por isso que tem esse 5 de pausa aqui mas você já foi intuído você já sabe não do plano em si mas você já sabe das intenções dessa situação e aí todo o contexto que foi tentado jogar ou jogaram pra você sobre essa dessa pessoa pra você caiu por terra por isso que a gente tem a morte três de espadas e a grande sacerdotisa você se conectando com a tua espiritualidade você vai perceber quem é de verdade e quem não é só que aqui a gente tá falando de uma figura que você já tem já tem ou teve por muito tempo um certo vínculo aqui então é como se assim a pessoa sabe a forma como eu trabalho como eu jogo como eu trabalho como eu vivo não tem problema mas eu sei também do que essa pessoa é capaz e é justamente por isso que o feitiço cai sobre o feiticeiro vira ponto do feiticeiro e todo aquele poder que a pessoa tava tentando tirar de você né a gente não aguenta essa gente que fica pessoal de telemarketing que fica ligando pra você achar é vai todo pra você então aquele poder que a pessoa achava que tinha vai todo pra você e aí o que que vai acontecer com essa pessoa com essa situação o conflito vai bater por isso que tem cinco de pautas o conflito interno vai bater essa pessoa ela vai se sentir perdida não é que eu esteja desejando isso mas é o que tá aqui é a energia que eu sinto aqui que eu estou intuindo aqui e tudo que essa pessoa tava tentando esconder dela mesmo vai ficar nítido em cada passo que ela der então vamos supor eu tenho medo de um sagitariano fazer isso aí acontece uma situação que remete cara resumindo essa pessoa ela vai ficar perturbada porque aqui eu não tenho medo sete de espadas rei de paus o sol a estrela esse rei de paus aqui eu tô vendo como uma outra figura também gente aqui é o seguinte o feitiço cai sobre o feiticeiro tá e quando eu digo isso não quer dizer que tenha trabalho espiritual a gente vai ver tá mas o jogo virou o jogo virou e não tem o que essa pessoa fazer ah é um chefe é um ex é um pai é um amigo alguém que tentou não tem o que essa pessoa fazer ela vai ter que arcar com as consequências dos atos dela e você agora está retomando não tá nem retomando né é retomando você tá pegando aquilo que te tiraram dá é César o que é de César mas devolve o que é nosso dá é César o que é de César mas devolve o que é nosso é isso vão te devolvendo o que é seu César a nível de romance de trabalho se a gente estiver falando então de uma relação amorosa e essa pessoa te fez muito 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 mal aqui camisa aberta e quando a Atena aparece aqui os ceais de espadas cara a gente tem muitas cartas de iluminação de consciência a gente tem muitas cartas de verdade sendo sendo ditas a verdade aparecendo pro mundo a verdade aparecendo pra pessoa pra situação pra você tem muitas cartas assim então eu não tenho dúvidas aqui de que vai ser um grande despertar espiritual pra situação pra você mas mas todo o plano todo o contexto que foi planejado pra te prejudicar não vai te atingir mais não vai porque você encontrou a sua iluminação você encontrou a sua iluminação o seu caminho quando a gente tem uma centelha acesa dentro da gente por mais que a gente tenha momentos difíceis momentos em que a gente surta em que a gente grita ontem minha monta eu tive uma crise de ansiedade que eu achei que eu fosse morrer mas quando a gente sabe quem a gente é principalmente se a gente é uma pessoa do bem essas energias negativas aqui elas não se mantêm por muito tempo o que prevalece é a verdade que está dentro da gente então nunca deixe assim tele que está dentro de você tua fé morrer apagar por causa desse passado aqui passado você está no caminho de ascensão e se vai ter um conflito interno emocional você está passando ainda por esse momento de ajuste de limpeza tenha paciência com você 4 de pausa 2 de copas e a gente falou que um ciclo romântico começa vamos entender melhor sagitário boa sorte né começamos começando gostei porque aqui eu não estou sentindo uma energia negativa para vocês assim eu sinto que vocês estão saindo dessa energia estranha pode ser que essa pessoa tenha leão no mapa aquário pode ser vamos ver aqui o tarô das bruxas tarô da bruxa moderna parô da bruxa moderna rainha de ouros no fundo nossa no fundo de deck o que mais vamos ver oito de pausa imperador sete de copas vamos dizer quatro as de espadas está aqui para sagitário por favor olha o louco energia de vocês aqui mais um o que esse louco está aqui nove de copas mais um dois de pausa momento de montar um novo planejamento para a tua vida sagitário não tem mais nada que realmente te prenda aqui tem um momento muito propício um portal que se abriu uma energia muito boa para a realização de desejos em todos os sentidos é como se você sentisse uma leveza de um dia para o outro você vai se sentir leve vai vir aqui claro algumas crises algumas ansiedades e tal normal mas assim você vai se sentir cada dia mais leve desprendido desse passado a maga a justiça e as de paus e o mundo oito de copas e quatro de ouro e cinco de espadas tem uma coisa assim eu não vou esperar que uma situação mude por mim eu não vou esperar que algo no meu passado seja feita justiça a gente tem muitas cartas de justiça a gente tem muitas cartas de justiça a justiça ela está sendo feita quando você entende que o passado ele não muda você vive a tua vida sem medo não tem porque você ter medo do que está chegando a maga a justiça as de paus exato e aí você encerra um ciclo aqui e se coloca na posição que você precisa colocar ou seja está na posição que nunca deveriam ter te tirado ou você nunca deveria ter permitido que te tirasse e tudo bem tudo bem mas agora você aprendeu isso rei de paus o que é esse rei de paus 20 olha o que caiu aqui 3 de espadas com rei de paus novamente gente o que eu falei para vocês o poder que alguém estava tentando tirar de vocês ele vai retomar ele vai retornar para vocês vocês vão estar muito mais fortes depois da finalização dessa situação independente se é profissional porque aqui pode ser uma questão profissional pode ser uma questão amorosa vocês vão se sentir mais seguros empoderados e olha aqui duas vezes um rei de paus então eu sinto que um é essa pessoa né e a outra energia aqui é você mas de uma forma dupla ou seja muito mais forte obviamente que alguém não vai ficar feliz com esse não vai ficar feliz não vai ficar feliz e a gente tem aqui não vai a gente tem um hierofante olha aqui que são de novo as de espadas quatro de espadas o eremita a estrela e rainha de espadas a sacerdotisa nove de espadas quatro de paus aqui eu sinto que o peso na consciência vai bater profundo e a gente não está falando de arrependimento a gente está falando de uma cobrança tá alguém sendo cobrado se sentindo cobrado sim pelo plano espiritual por tudo que fez a vocês mas aqui cara tarda mas não falha e tendo esse hierofante com o ágio de espadas novamente é como se assim essa pessoa essa situação ou acordasse agora ou acordasse agora pra vida simples tá as vezes a gente não quer que o outro passe por uma situação mas é fundamental o que mais? nove de pentáculos invertido é de total sentido aqui aqui alguém vai perder uma independência né alguém jogou sujo aqui alguém não vai se sentir independente como gostaria rainha de paus nove de paus cinco de paus enquanto vocês vão você cara vocês gente existem tipos de essa energia ela pode estar você pode ser um sagitariano nem é possível que você está lidando que fez tudo isso pode ser um sagitariano por isso que eu falo não julguem por signos há sagitarianos há sagitarianos há cancerianos há cancerianos aqui a gente está falando de caráter a gente não está falando de signo tá então se vocês estão lidando com alguém de Ares Leão Sagitário em que foi nocivo demais na vida de vocês e que estava presente até o momento eu vou falar uma coisa uma duas três tinha saído quatro vezes cinco vezes a justiça cinco 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 vezes e o número cinco no tarot é o que? é o hierofante então a gente está falando de que? de uma cobrança do plano espiritual né? então se foram cinco anos que você teve com essa pessoa cinco anos na empresa cinco anos de amizade cinco tentativas cada ano cada fase que essa pessoa tentou prejudicar vocês vai ser o tempo de cobrança dessa pessoa até a pessoa ah eu entendi a pessoa ah eu entendi o meu karma o meu problema vou mudar essa realidade beleza então diminui é como se fosse gente vou falar uma coisa como se fosse uma pena é cobrança sete de espadas dá até medo sete de espadas por favor por favor sete de espadas ó que eu não bloqueio hum página de espadas não vou sentar no bloco não porque tá no bloco mas ainda rainha de copas cuidado cuidado com hum putz cara aqui tem uma chantagem emocional dá mais uma dez de palmas pro carro o que a gente tá falando aqui o que a gente tá falando eu falei cinco seis a justiça não sei se o número seis é muito importante eu falei seis gente não porque saiu o número seis aqui que não saiu a quantidade de vezes que saiu a carta a energia da justiça e o aes de paus gente a roda da fortuna seis de espadas cavaleiro de copas cinco de ouro três de ouro interador cuidado com propostas que você pode receber dessa pessoa é mas é só pra tentar afirmação emocional aqui eu não sinto que essa pessoa vai conseguir fazer algo ah você saiu da empresa ah você arranjou um trabalho ah você me trocou ah por que que você fez isso ah por que que você entrou com o processo por que que você tá com outra pessoa ah sei lá mas é chantagem emocional gente é um páginho mas eu sinto que vocês estão tão fortalecidos emocionalmente cara essa pessoa tá empada nessa pessoa cara o sol que doideira véi rei de ouros touro e virgem ai gente eu tô cega não sei se tá focando touro e virgem capricórnio o que mais quatro de paus oito de pentáculos a gente pode tá falando de vocês entrando numa fase material profissional pode ser um relacionamento também muito estável muito estável o que que é o que que é estabilidade nesse caso né que eu tô sentindo aqui pra vocês que é importante de estabilidade não é só isso aqui não é se sentir em paz tá é se sentir bem tá porque as vezes pode bater um momento assim de ingratidão né uma sensação de ingratidão pô eu tenho tudo mas eu tô mal tô triste tô me sentindo vazio sabe mas é porque porque existia ainda essa pendência aqui emocional na vida de vocês e aqui tem gente gente assim depois vocês voltam aqui mas aqui eu não tenho dúvida ó uma duas três seis vezes né eu não sei se vocês ficaram seis anos nessa relação seis anos nessa empresa há seis anos e número sete também entre seis e sete anos houve muitas excepções emocionais aí com pessoas de modo geral mas agora não tem mais isso não não tem a estrela olha o que que saiu hum rainha de espadas com a estrela gêmeos livre aquário novamente uma linha de justiça aqui mas aqui me veio uma outra mensagem a temperança se achar é um presente do plano espiritual pode ser uma mentora ela tá te entregando a sacerdotisa uma não sabe cara é um presente da espiritualidade pra vocês aqui eu tô sentindo que tem um presente da espiritualidade um pedido atendido as preces que você fez engraçado acho que a leitura bom que você falou sobre isso não lembro um pedido que você fez a espiritualidade a entrega que você deu a uma situação a caixa de pondora agora você colhendo os frutos tá aqui a gente tem muita energia paterna tá uma avó uma mãe e uma grande realização predestinada aqui na energia de vocês e toda essa energia de aprisionamento mental sobre uma situação acabou esse cinco de paus tá aqui por gentileza mentira o sol com está tudo bem sagitário do céu olha aqui com cinco de paus com certeza a gente tá falando de você retomando o seu brilho quando você entende que esses conflitos não fazem mais parte de você sagitário botem isso como mantra não faz olha aqui o que que está no fundo de dez cinco de paus nove de paus não faz parte de você esse conflito mas acabou está tudo bem acabou sagitário acabou deixa a sua criança ser feliz deixa a sua criança brincar rir entendeu solta libera essa criança que tá aí na tua energia a torre pulou aqui do nada uma carta de desconstrução legítica capricorniares acabou aqui e assim repito tem uma cobrança muito grande em cima dessa situação essa pessoa não vai ficar muito bem psicologicamente não o julgamento seis de ouro dois espadas mais uma para a gente encerrar então rei de copas o carro rei de copas tinha saído uma rainha de copas ali e um rei de copas pode ser como saiu um novo ciclo romântico começa você você conheça uma situação uma pessoa ou você entre num estado de equilíbrio entre o seu wing do yang no seu trabalho com pessoas de modo geral ou com uma pessoa específica que vai te ajudar a desconstruir tudo isso que você está vivendo mais uma por favor o que você me foca isso aqui o imperador a lua a força exato rainha de ouros oito de paus o carro o imperador aqui a gente tem energia de arias mas é uma energia boa nesse caso você tendo domínio das suas emoções e tendo clareza de quem realmente quer o seu bem desconstruindo com alguém aqui tá ou num trabalho porque você vai se sentir reconhecido você vai se sentir valorizado valorizado e pela essa lua com a força é isso desbloqueia a sua a sua magia interior aqui nossa caraca velho seis de espadas eu tô tirando aqui porque me veio seis de espadas transição três de ouro cinco de ouro você tá saindo de um período de não só de instabilidade emocional mas de você se doar pra alguém pra uma situação tudo isso aqui gente tudo isso e não sei valorizado e agora não tem mais isso bota isso pra tua cabeça não tem mais isso tá vamos ver aqui com o oráculo da grande mãe o que nós temos olha lá que leitura bom aceitar né bom aceitar porque duas já pularam eu concedo a você os dons da vida dano e sou a estrela que indica o seu porto seguro sagitário olha a carta da estrela um minuto aqui olha isso aqui olha isso aqui sagitário você tá sendo guiado pelo plano espiritual a realizar um sonho numa situação e aqui como a gente tem eu concedo a você os dons da vida pode ser também uma questão profissional tá vocês são direcionados para aquilo que tem a ver com você saindo de uma empresa alguém que tem a ver com você nas nuvens dos céus é o texto o sentido da vida nossa que coisa mais linda íris é íris é restabeleça a paz e alcance os mais belos aspectos de si é exato é como se você agora se olhasse diferente se permita viver essa linda energia aqui que já tá sendo manifestada para vocês nossa que energia sagitário eu espero que vocês tenham gostado depois vocês me contem aí porque cara essa energia tá muito forte tá muito bonita de transformação e acredite que agora nessa próxima lua nova as coisas vão mudar radicalmente mas de uma forma muito muito suave na vida de vocês certo é isso que eu tenho para vocês em breve com mais vídeos aqui no canal beijo é isso que eu tenho